Música Bom galera, há uns meses atrás eu fiz um vídeo no canal falando sobre o jogo da memória Falando que o jogo da memória estava quebrado e que não valia a pena você jogar o jogo da memória Porque você praticamente não ganhava nada em troca, você jogava e as recompensas sempre eram horríveis Mas hoje a gente está aqui para poder ver depois de muito tempo, bora estar vendo se o jogo da memória melhorou Porque ele teve várias atualizações aí desde quando eu postei aquele vídeo, ele mudou muita coisa né Não muita coisa, mas mudou ali o jeito que a gente recebe as recompensas Então hoje a gente vai estar aqui mais uma vez fazendo um vídeo jogando o jogo da memória E vendo se agora sim vale a pena ou não Assim, sempre valeu a pena a gente jogar a nossa jogada diária que a gente ganha gratuitamente Mas não vale a pena a gente gastar diamante, às vezes era até frustrante a gente jogar para ganhar uma recompensa muito ruim Só que com a mudança que eles fizeram, agora sim a gente vai estar vendo se realmente está bom para jogar Se agora dá umas recompensinhas melhores aí E também a gente vai estar vendo, uma novidade que eles colocaram é que agora a gente consegue jogar o jogo da memória Na ilha dos Ublins, ilha celestial e até mesmo eu acho que na ilha do Coliseu dá para jogar mano Então é algo que não dava para fazer antigamente no jogo Que antes tinha o som dos Ublins no jogo da memória há muito, muito tempo E agora, só agora, depois de anos, eles colocaram essa opção para a gente poder jogar Então é melhor a gente jogar aqui na própria ilha dos Ublins para começar Bora clicar aqui e bora jogar o jogo da memória na ilha dos Ublins Caixa o Blins, mano, eu quero muito jogar Bora lá Tá, o primeiro foi comida, eu pensei que ia vir um monstro Bora ver qual vai vir agora Ouro Olha o Astropode, rapaz, ó Astropode, não sei como vocês pronunciam Ó, agora a gente não escolhe mais as recompensas Antes, a gente tinha que chegar em tal nível do jogo da memória E assim, a gente recebia, escolhia, né Tinha uma recompensa para a gente escolher E a gente coletava uma recompensa aleatória Agora não, a cada nível que a gente passa A gente desbloqueia uma nova recompensa Isso já é muito bom Acertei de primeira aqui, mas mano Cara, isso é muito bom, realmente Ó, duas de... Ó, rapaz, eu tô... Tô pró aqui no jogo da memória, que isso, hein Aí sim, mano Nossa, aqui na Ilha dos Ubens os monstros é um som muito alto, velho Olha só o puxolote De primeira de novo Ó Cara, muito da hora o som dos monstrinhos, velho Cara, ó, 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 se liga no som do Giger Nossa, o som dele é muito legal, cara Bora vir aqui, bora completar aqui mais um nível Nossa, eu tinha visto o Ipinonhoca aqui E cliquei no lugar errado, mano Meu Deus do céu Aqui embaixo é moeda Aqui em cima não é moeda É, se eu dependesse desse ponto eu teria perdido feio Mas, ganhamos 100 mil Olha Rapaz, 100 mil no nível tão fácil assim Já dá pra ver que houve uma evolução muito grande Temos que dizer Se a gente olhar naquele meu vídeo lá, né A gente pode ver que Antes a gente ganhava umas recompensas bem ruinsinhas, mano A gente espera só no final, 100 mil E a gente nem tá perto do final ainda, mano Tá? Realmente diferenciado, galerinha Mas agora eu acho que é aquele momento Na verdade eu vou jogar mais um pouquinho Depois eu acelero o vídeo Bora vir aqui Tá, veio o Bom Apetite Gritema E o Timpa Tá, o Timpa aqui, beleza Gritema aqui Nossa senhora, a barulheira, mano Beleza O Aidia Nossa, eu tinha jurado que tinha vindo o Aidia aqui em algum lugar, mano Nossa, eu também tô horrível pra poder jogar isso aqui, né, mano Sinceramente, tô muito ruim pra jogar, velho Não sou um dos melhores também em jogo da memória, né Beleza O Aidia aqui Beleza Aqui tem o Aidia Aqui a comida O Bom Apetite é esse aqui Beleza E aqui agora É, beleza Agora eu só marcar eles aqui Beleza 25 mil de comida Assim Pra não ser um prêmio específico A gente ganhando várias coisas Cara Tá indo bem Eu vou acelerar o vídeo aqui, galerinha Vou ir fazendo aqui E na hora do prêmio eu volto com vocês Você já sabe que é assim Então bora lá Ó 500 mil de XP Mano Caraca, que recompensa que foi essa, velho Meu Deus 500 mil de XP Assim Pra mim Eu acho que as recompensas também, galerinha Elas são dadas de acordo com o nosso nível, né Tipo A gente tem um nível no jogo E cada recompensa de acordo com o nível do jogador Tem isso também, né Com certeza É assim que é feita as recompensas aqui do jogo da memória Assim Mas Se qualquer pessoa pudesse também ganhar 500 mil de XP Era muito, né Mas Cara Tá uma quantidadezinha legal assim Pro jogo da memória Tá Assim Não tá lá essas coisas também Não é algo extraordinário Mas Cara Legal, legal Vou continuar aqui jogando aqui Pra gente ver mais uma recompensa Ó Vamos pegar mais uma recompensa aqui, galerinha Bora ver Ó Três chaves Cara Interessante Interessante Três chaves Agora É muita coisa Agora Vamos ver se eu consigo passar desse nível aqui também Bom galerinha Infelizmente Eu não me concentrei direito Mas chegamos aqui no final E mano Dá pra ver que tipo Em comparação com as recompensas Que a gente tinha antigamente Cara Isso aqui tá muito Muito Mil Vezes melhor Tenho certeza disso Agora Eu vou ir lá na ilha celestial Eu vou jogar uma vez lá na ilha celestial Aqui ó Olha só Eu posso jogar por dois diamantes mais uma vez Eles até mostram pra gente Que eu poderia ter ganhado essas recompensas aqui Não é muita coisa Mas Mano Ganhar 5 mil cacos 5 mil cacos é muita coisa cara Então eu gostaria muito de ter ganhado 5 mil cacos Mas agora Eu vou ir lá Na ilha celestial E vou estar jogando aqui Primeiramente Eu vou até começar um joguinho aqui Pra vocês verem também Um pedacinho aqui também né Da Tá vendo um pouquinho aqui também Da ilha celestial Ó pra ver os cerexais fazendo o som deles Bora ver o primeiro A comida de novo Sempre começa com a comida né Muito bom Olha só mano Muito da hora o somzinho hein Muito legal Muito legal Bora Bora vir mais um pouquinho aqui Ó Tonolito Galvana Da hora Da hora Galvaninha aqui Beleza Rapaz Da hora demais Mano Agora eu vou continuar aqui galerinha Vou ir até o final E no final a gente vê todas as nossas recompensas Todas de uma vez Porque Eu tenho que me concentrar mais Vai ficar pausando aqui Até o gatinho subir aqui no meu colo aqui Se eu ficar mano É Pausando Eu vou acabar me desconcentrando Então vou ir de uma vez direto E eu já volto com vocês E eu já volto com vocês E eu já volto com vocês Você com você E consegui mano Um milhão de moedas Mano Consegui galerinha Mano Que Mano Esse aqui é Eu acho que esse aqui tá mais difícil É um gato pulando aqui No meu colo aqui Um gatinho aqui De casa aqui Mas mano Olha só as recompensas Eu consegui Mano Minha web canta na frente Vou até tirar ela aqui rapidão Pra vocês verem Porque mano Cara A gente conseguiu Cinco mil cacos Quinhentos mil de XP Cinco milhões de XP Um milhão de moedas Assim Galera Comparado com antigamente Que a gente recebia recompensas horríveis Assim Antigamente tinha aquele negócio De poder ganhar mil diamantes Mas mano Cara Quase era impossível de ver A gente já sabia que era impossível Porque a M-Plays Já fez vários cálculos Então tipo Era muito difícil A gente conseguir mil diamantes Era praticamente impossível Mas mano Na minha opinião agora O jogo da memória Tá muito melhor Muito melhor Do que antigamente Além da gente conseguir Jogar com os monstros Celestiais E o gatinho também Quer jogar também Além da gente conseguir jogar Com os monstros celestiais E o Zubikai Shoblins Também Eles mudaram o jeito Que é o jogo né Antigamente a gente tinha que jogar E depois escolher uma recompensa De acordo até o nível Que a gente chegava Agora não A cada nível que a gente passa A gente ganha Uma recompensa mano E cara é muito Muito da hora Eu acho que o jogo Da memória melhorou bastante Comenta aí Se vocês já jogaram Depois dessa mudança Que teve Se vocês jogam direto Eu não jogo muito Mas cara Acho que agora Tá valendo mais a pena Assim jogar Viu Pelo menos aqui pra mim Cara Veio 5 milhões de XP E isso é uma quantidade Interessante É interessantezinho Assim Essa quantidade de XP Mas então galerinha Esse é o nosso vídeo Lembrando Essas recompensas aqui galera São por causa do meu nível Você com certeza Se você for um nível Mais baixo Suas recompensas Não vão ser de acordo Com as minhas Vão ser de acordo Com o seu nível Beleza Então Com certeza As recompensas de vocês Vão ser diferentes Das minhas Até porque Isso varia De nível em nível Mas é nóis Tamo junto Fui Vão ser de acordo com as minhas